O indivíduo estava de posse de uma arma de fogo calibre .38, municiada. Olha só o tanto de munições que estava de posse desse indivíduo. Mas claro, os policiais, que estão sempre nas ruas para conseguir combater a criminalidade, tiraram de circulação esse indivíduo, com a arma de fogo e as munições. A gente recebeu uma denúncia, o cidadão não quis identificar, mas nos informou que na residência estava funcionando uma suporte à venda de drogas. Então a gente chegou ao local, entrou em contato com o cidadão, informou a situação a ele. Ele negou, inclusive disse que a gente podia fazer a revista, ver se encontrava algum ilícito. Foi em contato a arma de fogo, ele disse que era dele porque tem inimigo e tinha adquirido há pouco tempo essa arma. O Samuel Andrade da Silva, de 18 anos, que estava em uma residência na Travessa das Rosas, ficou preso. Ele agora vai ter que responder pelo crime cometido. Os militares que estavam em patrulhamento no bairro dos Guarapes, receberam na notícia anônima que um homem estaria traficando drogas na Travessa das Rosas, lá no Guarapes. Eles foram até o local indicado e era a casa do Samuel. Quando chegaram lá, encontraram a mulher de Samuel e falaram sobre a denúncia e que iriam falar com o dono da casa. O Samuel estava dentro de casa, mas estava escutando. Ele saiu, quando chegou, se deporou com os policiais militares na porta da casa dele, foi questionado se tinha droga dentro da casa dele, disse que não tinha. Os policiais perguntaram se eles podiam revistar a casa. O Samuel deixou. E logo em seguida que os policiais entraram, encontraram um revólver 38 municiado em cima da cama de casal do quarto de Samuel. Em uma cômoda, ao lado da cama, foram encontradas outras sete munições calibre 38. Foi perguntado a Samuel se ele tinha um registro daquela arma. Ele disse que não tinha. E a pessoa tem uma arma sem um registro, presa em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. A pessoa tem uma arma sem um registro, presa em flagrante por posse ilegal de arma de fogo.